Opa, tô chegando e veio aqui também. Mega Shop, vamo no Stock City. Espera, Uber, Uber com a caminheta nova. Uber é aqui, não, eu vou com esse aqui ó. Ah, mas não é com esse aqui? Eu quero com esse aqui. Ué, por que eu vou com esse aqui? A missão não deve aparecer. É, toca lá pro objetivo, seu motorista. Quanto que dá a corrida aí? Ah, veio pôr ele na fé. Só o problema. Tô vendo meu carro, tô perdendo. Não, porque o tiroteio vai ser forte, né? Ah, mas vai indo com o meu carro. Eu não, eu tô sentado aqui atrás. Quem tá indo com teu carro, eu tô mesmo. Hehehe, é louco, bota, bota que o teu filho toca. Muito lindo, tio. Toma, não ensinou. Ele é limita. Tem que ir afirma pra, tá lhe 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 lhe, É bom que eu representatives eu tira lhe 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 lhe. Um motorista fumou droga. Poweriram tirar nele, dá pra tirar. Já liberaram até com o rumo. Olha o gás. Olha o emptiness. Não, é pra seguir esses loucas. Ah, eu quero comer essa aqui. Eu quero comprar um de Rover nessa. Tu ganhou de graça, lembra? Essa aqui? É essa aí. Eu vou ter que cumprir ela. Não vou comprar uma moto. Pera aí. Sabe, agora vamos fazer 6 milhões então pra eu comprar uma moto. Mas é a Ana dirigindo essa merda aí? Pro final, coa corno. Até agora. Nós temos que roubar esse carro laranja e passar fogo em todo mundo. Tá, pera aí que eu tenho ataque. É o carro laranja? É. Esse maluco são nossos amigos, não é? É, esses são os gang dos cílios. Ah, eu queria pegar meu carro pra não passar o outro. Ah, eu vou matar todo mundo. Eu era o Rambo, quando eu peguei o Chocal. Pera aí que eu peguei o Chocal, Beto. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Bapas, caveado! Olha os negãos caveados, Beto. Olha o Mufu. Matamos, Beto, matamos. É esse aqui? É. Não, mas daí ele vai fugir. Como vai fugir? É, porque senão dá pra gente roubar agora, né? Infelizmente não dá. Tava sempre pegar o carro, não tem caso. É, ele vai querer fugir, né? Fica perto de um carro aí. Ou o teu tá lá, né? Vamos ficar perto do teu lá. Eu vou pegar o mesmo. Tenta aí, meu. Tava a porta aberta aqui, filho. Eu não quero quebrar. Isso. Nossa, porta não tudo foi chato. Toca pro account lá pra nice, só ver. O cara fazendo break ali. O cara fazendo break ali. Ó. Nossa, vai fazer break pra cair pervado. Daí ele vai querer fugir com aquele... Olha, nós saímos do carro, nada a ver. Isso é mentira, nós tava dentro do carro. Né, nós temos que matar aí. Cadê o carro? Ah, tô tá dentro do carro. Eu saí... Eu saí do carro. Ah, ficou de pé dentro do carro, né? Quer descer, Beto? Descer, tu. Eu olho o jeito que ficou o carro. Tá. Vai. Abra a porta, vai, Beto. Tira a porta, hein. Porte é mal. Tem tudo isso, vamos. Tá. Tá abri eles? Tá. Tá indo em cima. Tá vendo, né? Queria, tchau. Eu queria... Eu queria a solinha aquela ali. Daqui de dentro. Tem que matar ele? É. Matei. Eu vou lá. Obrigado. Eu tô cansado aqui, mano. Tu sabe deixar deitado. Meu Deus. Eu fui assassinado. Viu? Isso aí, sabe o que que é culpa disso aqui? Não botar o triângulo na faixa, né? Aconteceu acidente. E aí, passa por mim. Tomar no cu, né? Tá? Sonhado, né, meu irmão? Não foi nada. Sonho. Uma raladinha no joelho. Achei que até era deles a camineta. Não, maluco do nada mesmo. Vai, ela tá bateu. Delas foi junto. Não é tu? E o rala? O ralante? O ralante joelho. O ralante a coxa. Leve. Bateu. Achei que tinha bateu. Achei que tinha bateu. Achei que tinha bateu. Achei que tinha. Achei que tinha. Ai, ele é bem saga, mano. Bom que a gente... Mas também. Tá pregado no chão. Vai sair daí, certo? Olha o motórico, né? Olha o ônibus aqui. O bolseta bebo. Pá! Pá! Bateu, vamo, mulher. Mulher, culpa tua. Tá? Pra ficar na tua consciência aí. Porque eu tava de boa. Mulher com dois filhos. Obrigado. Criando a família. Fale. Tá, eu vou já botar um banho de chuva. Vou botar o player lá fora com um banho de chuva. Ó, o carro do caderno flutuando. O carro do caderno flutuando. Fazer um privilégio. Pra mim, meu carro ficou travado. Não saiu do lugar do carro. Eu vi. Não vê que eu tô gravando. Ficou bonita, cara. Vai.